Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a senadora Soraya Tronic, será a nossa entrevistada do dia, está aqui acompanhada do Enio de Souza, que é o tenente-coronel da Polícia Militar. Hoje nós não vamos conversar com o tenente, até porque é candidato a prefeito, para que fique claro, ele está acompanhando a senadora, porque é do mesmo partido. E a gente vai fazer um balanço, então, do trabalho da senadora, das ações que a senadora Soraya Tronic tem feito aqui para Mato Grosso do Sul. Senadora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos vocês, ouvintes da RCN. Muito obrigada pelo convite. Senadora está em Três Lagoas, acompanhando a agenda política, enfim. Mas, senadora, a senhora tem algumas ações importantes aqui para o nosso estado, inclusive alguns recursos que foram conseguidos para Mato Grosso do Sul? Olha, recursos para Mato Grosso do Sul foram muitos, né? Aqui, para Três Lagoas, eu consegui, desde a minha posse, R$ 2.527.000,00, Ana. Para o hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, foram R$ 1.300.000,00, R$ 1.177.000,00, R$ 1.177.000,00, aqui para Três Lagoas. E para a segurança pública, R$ 50.000,00, R$ 50.000,00. E nossos projetos para o ano que vem são grandes também, audaciosos. Eu venho numa agenda, como você disse, política, mas eu sempre tenho uma agenda institucional. É claro isso, né? Justamente porque a gente tem que... Já é a quarta vez que eu venho a Três Lagoas depois de eleita. Então, eu tenho trabalhado no estado inteiro bastante, justamente porque... Eu estou presente, mandato longo, mas eu faço questão de estar presente no interior, justamente para fazer crescer esse interior e colocar não só a consciência política, mas trazer as novidades e a distribuição de recursos. Eu fui a parlamentar que, no primeiro ano, colocou recurso nos 79 municípios. A única da história do MS, que eu saiba se algum outro fez isso, né? E justamente para não deixar ninguém para trás, Ana. Principalmente para a saúde, que é uma área importante, principalmente para o hospital auxiliadora, né, senadora? Exatamente. O que nós queremos agora é ter condições de analisar como é que foram aplicados esses recursos, principalmente o do Covid, né? Foi muita coisa que a gente indicou durante todo esse ano e agora precisamos saber também da população. Se teve todo esse recurso que foi necessário, porque a gente já teve denúncias em certos municípios de que não receberam sequer cloroquina. Além de recurso financeiro, enviei respiradores, hidroxicloroquina, in natura, coisas in natura mesmo, né? Não em espécie. Além da área da saúde, senadora, e desses recursos que a senhora conseguiu, quais são as outras ações que a senhora destaca, que a senhora tem ajudado o Mato Grosso do Sul no Senado Federal? Olha, eu tenho feito um trabalho em vários setores, mas eu destaco a importância do setor de logística para o Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque nós temos essa vocação para o agronegrócio, que é extremamente importante, já somos grandes neste quesito. Sou presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Também represento a frente parlamentar do agro dentro do Senado Federal. Então, esse é um assunto que eu estou muito ligada. Porém, nós temos que diversificar os nossos trabalhos aqui no Estado e diversificar os setores de economia. Se você prestar atenção, e aqui está o coronel que não me deixa mentir, nós somos um grande centro de logística, mas de logística do crime. Nós somos o único Estado que faz divisa com cinco estados e dois países. Temos uma fronteira seca muito permeável. Não é à toa que, não sei se o coronel, se esses dados continuam corretos, tá? Porque no Brasil, o dado é um negócio problemático. 60% das drogas e 40% das armas entram pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Tudo que vai para o resto do país. Então, você imagina a capacidade logística nossa, que é mal utilizada. Nós temos condições, por conta da nossa hidrovia, por conta das nossas ferrovias, por conta das rodovias, por conta do nosso espaço aéreo, tudo que eu venho trabalhando junto com o Ministério da Infraestrutura, nós temos condições de ser uma Singapura da América Latina. Estou trabalhando, e isso já aconteceu, em destravar portos. O Porto de Ladário estava travado, inoperante, há 20 anos. E, pasme, pasme, não se sabe por quê. Não há um ato administrativo sequer que nós conseguimos encontrar, no Ministério da Infraestrutura, que haja travado o Porto de Ladário. Para mim, essa trave é política. Infelizmente, é isso. E essas questões que a gente levanta, a gente precisa informar a população. Paranaíba também ali, a mesma coisa que Três Lagoas. Paranaíba ali em cima, mas na Costa Leste, ali em cima mesmo, tem condições também. Faz divisa com quatro estados. Essa Costa Leste inteira tem uma capacidade de logística fabulosa. Imagine você, um carro que a gente importa da Argentina vai pelo Porto de Santos, certo? E é distribuído pelo resto do país. Se chegasse pelo Porto de Ladário, nós economizaríamos 73% na logística. Se nós concentrarmos toda a logística no Mato Grosso do Sul e distribuímos para todo o Mercosul, para todo o país, nós conseguimos tornar o nosso produto muito mais competitivo do que os demais estados. Então, isso, ninguém vem olhando. O que eu combinei com o ministro da Infraestrutura? Tudo que eu tenho, assim, fora... Porque a parte da saúde tem uma parte... Metade da nossa emenda individual obrigatória, né? Ela já é destinada à saúde. Basta você saber onde você vai colocar. Mas todo o restante eu tenho colocado na infraestrutura, tenho trabalhado bastante no turismo, tá? Justamente por quê? Porque são outras fontes de renda que não são exploradas, tá? Aqui nós só temos bonito... Corumbá, que é maravilhoso em termos de turismo, está abandonado. Abandonado. Muito triste ver. Ali a terra do Jatinha. Já tinha linha... Já teve linha... Gente, já teve linhas aéreas abertas. Hoje eu falo impressionante. Era um aeroporto operante. Hoje, as favas. Então, essa parte de turismo e logística tem condições de alavancar muito o nosso setor econômico, tá? Eu faço direto. Campo Grande, agora em tempos de Covid, né? Campo Grande, Brasília de carro. Gente, quando você chega em Goiás, você tem, além de uma boa via rodoviária, você tem conectividade, mais ou menos. Mas tem alguma coisa. Quando você entra no Mato Grosso do Sul, você tem vontade de chorar. Você tem vontade de chorar, de ser sul-matogrossense, de ter que ter suportado. Uma das maiores cargas tributárias do CMS nosso é triste. Que você atravessa aqui, a ponte, e você compra de um preço muito melhor. Então, o nosso sul-matogrossense sofreu já horrores. Horrores. Então, é importante investir na infraestrutura, tá? Não precisamos sequer que esteja pronta a bioceânica, pra já ganharmos dinheiro, pra lucrarmos com a nossa posição geográfica, que foi Deus que deu. É verdade. Foi Deus que nos colocou neste local, tá? Estamos no centro da América Latina. Temos todas as vias. E o meu... Minha relação ali é muito estreita com o Ministério da Infraestrutura. Estive de novo. Semana retrasada, estive com o ministro Tarcísio. Nesta semana, estive com o ministro Tarcísio. Tenho trabalhado pela 158. Já conseguimos 43 milhões. Que vou te falar. Gente, você passa ali, você não vê onde que estão os 43 milhões. Por isso que a gente pede pra que os usuários dessas rodovias nos informem. Senadora, falando em rodovia, inclusive, nós temos a BR-262, que liga Três Lagoas a Campo Grande, que é uma outra situação, que as pessoas cobram, reivindicam muito tempo, as obras começaram, paralisaram agora por falta de recursos. Em relação a 262, senhora, tem cobrado também a retomada dessas obras? Tenho cobrado. Nós temos analisado o que é melhor fazer. Essas rodovias nossas, além de tudo, têm perdido vidas, né? Porque a condição é péssima. Tem se estudado em toda essa malha rodoviária nossa, licitações. Então, nós temos analisado tudo e cobrado, sabe? Cobrado bastante. Mas vamos ver o que acontece. Mas não tem previsão pra retomada das obras da 262 por falta de recursos? Não temos. Não temos. Ainda mais que este ano a arrecadação foi... Que eu saiba, tá, Ana? Sobre a 262. Que eu saiba. O ministro tá chorando muito porque é de 5 bi apenas o orçamento destinado pra esse ano agora. A arrecadação diminuiu muito e estamos muito preocupados, apesar de saber que o ministro consegue tirar leite de pedra. O que esse homem fez em um ano, um ano e meio de governo foi algo impressionante. Então, eu estou focada nessas questões. Fora essa questão da saúde, minha preocupação tem sido infraestrutura e turismo. Pois é, porque a BR-262 é uma prioridade, né? A senhora mesmo falou quantos acidentes têm acontecido diariamente. Já é uma rodovia que não é duplicada. As obras de melhoria sofreram paralisação por falta de recursos. Nós temos também a necessidade do contorno rodoviário de Três Lagos, que era pra ter saído, já estava no orçamento. Retiraram o recurso do orçamento. São obras que não saem do papel, senadora. E nesse ponto, a senhora representa essa área, né? Tem essa preocupação? Tenho, tenho. Tenho trabalhado muito nisso, justamente por conta dessa... Não é... Alguns estados não têm essa característica nossa, essa capacidade logística que temos. Então, aí unimos o útil ao agradável. Temos que nos preocupar, sim, com todas as rodovias. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, mais ainda. Justamente porque escoamos toda a nossa produção. E temos essa capacidade logística que pode nos trazer muitos benefícios, né? E aquecer a nossa economia. E a ferrovia, como que está esse projeto? Também, também. Tem esse projeto de extensão aí da ferrovia. E o ministro... Estamos lá, olha, eu tô com... Eu acredito que depois da eleição eu consiga trazer mais novidades. Porque aí nós... Todo estudo que estamos fazendo e direcionando... Também precisamos votar o orçamento, né? Tá tudo muito paralisado, muito atrasado. Mas, enfim, eu creio que depois da eleição, Que eu vou voltar a Brasília. Eu estive em Brasília essa semana. Eu cheguei ontem. Eu consiga trazer mais notícias. E se Deus quiser, volto também por essa via Pra contar pra vocês o que nós conseguimos levantar. A minha ideia era conseguir levantar e trazer mais números e certezas Neste período, agora. É um período eleitoral meio complicado. Meio que para tudo, né, senadora? Tá dando pra trabalhar no Senado? Ou tá complicado? Tá complicado. Tá complicado justamente porque... Essa questão de trabalhar semipresencial ou apenas online Atrapalhou muito. Estamos votando apenas e tão somente Projetos de lei que tenham a ver com a pandemia, né? Tanto na área de saúde quanto na econômica. É lógico que a gente tem que suportar Aquele jabutis que colocam, né? Essa semana mesmo eu tive um estresse muito grande lá no Senado. Porque iam votar justamente um projeto de lei Da questão do mercado de... Mercado interestadual. Rodoviário interestadual. Né? O nosso governo abriu o mercado. Tem feito a abertura de mercado Porque nós somos liberais na economia. E nós tínhamos um projeto de lei bastante complicado E o ministro Tarcísio me pediu. Estive em reunião com ele justamente. Isso foi na terça. Para que não votássemos um projeto de lei que não tem necessidade. Então... E aí votamos a autonomia do Banco Central. Votamos outras questões importantes. Mas aí temos que suportar. Além desses jabutis que entram, né? A falta de andamento das comissões. Eu presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Ano passado foi o ano que essa comissão mais produziu. Produziu. E produziu para todos. Produziu em termos de abertura de mercado. Né? Legislação que... Que aquece a economia mesmo. E aí nós tivemos que parar. Todas as comissões estão paradas. Com projetos relevantes. Mas a gente não consegue inserir na pauta. Então isso está atrapalhando muito. Existe uma proposta para que continue online no ano que vem. Mas eu sou contra. A nossa bancada aqui tem trabalhado contra essa proposta. Porque a gente vota pouco. Trabalha muito, sim. Continua trabalhando muito. Porque a gente não para, sabe? Mas temos essa questão agora, né? Do Pantanal. Desta comissão temporária que abriu. Por conta de incêndios e queimadas. E a gente trabalha bastante e produz menos. Produzimos muito em relação à pandemia. O governo trabalhou com muitas medidas provisórias. E nós conseguimos em articulação lá no Senado. As votações extremamente favoráveis e rápidas. Para o governo federal. Isso foi bastante impactante para mim. Ver que foi possível conseguir votações unânimes. Ou seja, conseguimos articular. Para que direita, esquerda e centro votassem juntas. Para que a oposição desistisse de emendas. Desistisse de destaques. Então, eu estou trazendo essas informações. Porque a população, às vezes, fica com a informação pequenininha ali. E rasa, né? Do meio político. Uma informação rasa nas redes sociais. E não sabem realmente o quanto a gente trabalha. O quanto a gente tem que articular. O número de projetos de lei, de medidas provisórias. Que tem passado pelo Senado. Então, quando chega no dia lá da votação. Quando chega ali naquilo que você vê na TV. Ou informação de um projeto de lei que foi mais polêmico. As pessoas não têm ideia do quanto foi suado trabalhar no bastidor para chegar ali, né? Então, é importante destacar isso. Senadora, agora mudando um pouquinho de assunto. Falando um pouquinho sobre o seu partido, PSL. Obviamente que a gente não vai falar de candidaturas aqui. Mas a gente tem visto que o PSL no Estado, esse ano, enfrentou uma situação bastante complicada. Inclusive, em Campo Grande. Uma candidatura. A senhora apoiou... Como que a senhora avalia hoje? Como que está o PSL em Mato Grosso do Sul? Está unido ou está rachado? Está unido. Está unido. Sabe por quê? Na verdade, Ana, a gente sabe que onde tem gente, problemas acontecem. Não existe esse partido que não tenha problemas internos. O problema nosso e de parlamentares nossos é que expõe as vísceras. Porque vísceras todos têm. Problemas internos, problemas de família. Quem não tem? Quem não tem? A questão é que nós temos que resolver em casa. Em casa apenas e tão somente, né? Alguns fazem um escândalo e colocam para fora. Mas eu acho até positivo. Você sabe por quê? Porque aí nós temos condições de ser cada vez mais transparentes. Mesmo o presidente Jair Bolsonaro tendo saído do PSL um ano atrás, o PSL cresceu no país 25% e no Mato Grosso do Sul 48%. Isso, para mim, é motivo de orgulho. Que, mais uma vez, prova que problemas internos são passageiros e as pessoas resolvem. Tanto que o presidente Bolsonaro está muito bem com o PSL e percebeu que o PSL foi o partido que mais votou com ele. Então, ao longo dos dias, foi percebendo quem era realmente parceiro, quem não era, quem fica só no rá rá rá, quem não fica. E nós estamos bem. Muitas pessoas deixaram de vir pelo PSL, de ser candidatos pelo PSL, perderam estrutura, perderam apoio de políticos importantes porque saíram correndo, desesperados, achando que o mundo ia acabar. Não tiveram maturidade. Isso é o que tem que ser falado. Não tiveram maturidade de aguardar e de analisar. Quando vem um baque, a gente tem que parar, respirar, pensar e analisar. Analisar números, analisar fatos. Mas como que fica? A senhora permanece no PSL ou vai para um partido que o Bolsonaro for depois? Não, eu entendo assim, tudo que foi alarmado sobre o PSL de não ter transparência, de não ter um compliance, fez com que o PSL ficasse melhor, tá? Porque eu gosto de trabalhar com segurança. Hoje, quando você abre o site do PSL, você vê transparência. Nós estamos prestando conta diariamente, o Partido Nacional. E temos também hoje contratado um compliance. E esse compliance que foi trabalhado é um compliance, uma multinacional, que inclusive fez o compliance do Republicanos, do presidente Trump, né? E isso me dá bastante segurança. O que eu entendo, e eu já conversei com o presidente Bolsonaro sobre isso, é importante termos vários partidos de direita e vários partidos de direita apoiando ele, tá? Partido, hoje eu lido com pessoas e não com partidos, porque pessoas, têm problemas em todos os partidos, né? Hoje é que eu conheço, eu tenho uma posição privilegiada dentro do partido, sou a única mulher senadora do partido, presido o PSL Mulher Nacional, consigo fazer com que todas essas pessoas façam apoio ao governo, porque eram as nossas bandeiras e não saiam por conta de problemas pessoais. Então, por enquanto, recebi, sim, propostas, mas nem o presidente sabe para onde vai e essa questão, o próprio presidente não é amarrado a partido. Então, eu fico, assim, tranquila em relação a isso. O que importa é que o PSL está concorrendo em 36 municípios aqui. mesmo aqui no Estado tivemos problemas, sim, com parlamentares. Temos parlamentares hoje e isso eu tenho orgulho em dizer a nossa posição em relação a problemas internos. Tem gente que tem que enfrentar, no meio de uma campanha, correligionários que foram presos e aí fingem que nada acontece e não dão sequer alguma informação para a mídia. Eu não. Quando acontece, eu falo. Então, nós temos parlamentares hoje que estão aguardando sentadinhos de castigo no banquinho porque viraram caros de polícia. E eu tenho muita tranquilidade em dizer que estão, sim, aguardando no banquinho. Não tem mais a credibilidade que tinham antigamente, porque realmente andaram numa outra linha, escolheram uma outra linha para andar. Então, até que tudo seja esclarecido, né, aí nós vamos tomar uma posição. Mas nós somos extremamente rígidos em relação a isso e ponto. Vamos aguardar, né. E tem gente que foi realmente afoito, né, acusou o partido, pessoas que não têm problemas de polícia, tá, mas parlamentares que foram afoitos, acusaram o partido de coisas que não conseguiram provar, foram numa onda que não deu certo e estão com problemas, estão com seus cargos subjúdice. Aí é outra história. Mas o que nós temos feito é andar na linha reta e sermos justos. Bom, nós vamos agora com a participação do jornalista Gineis César, né, o Gineis está direto da capital de Campo Grande também. E o Gineis, inclusive, tem uma pergunta aqui para a senadora Soraya Trunic. Gineis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia, senadora Soraya Trunic. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu quero aproveitar, já que você entrou nesse assunto, Ana, para emendar uma pergunta que está bem restrita aqui à capital, mas se a gente olhar com muito cuidado, ela não é restrita apenas à Campo Grande, que tem a ver com essa polêmica entre a candidatura aqui da capital do Vinícius Siqueira com o Loester Trutis, né. O partido começou essa campanha eleitoral aqui na capital rumo à prefeitura, sim, de forma rachada, com questões na justiça para resolver. A senadora já falou um pouco sobre isso, mas mais do que falar aqui da capital, eu queria que a senadora, se possível, falasse também sobre como está essa situação dentro do partido. Foi resolvida, não foi resolvida, ou terão ainda novidades em relação a esse caso específico dessa discussão aqui na capital. Ginez, é um prazer falar com você, é um prazer falar aí com a nossa capital. Grata pela pergunta, porque ela nos permite esclarecer tanta coisa que fica no ar. Eu presido o PSL estadual, então a minha resposta é a resposta do PSL. juridicamente está resolvido, né, nós não... ou parece que há um recurso ainda andando no TSE, mas eu acredito que não vai ter repercussão, justamente porque foi detectado, sim, uma fraude na convenção. O artigo 48-A do nosso estatuto determina que somente cinco pessoas têm o direito de votar numa convenção e as cinco pessoas votaram, três dessas cinco votaram Vinícius e duas votaram Lester Troutes. Ponto final, quem ganha, quem tem mais, é uma conta simples, simples, simples. E aí é lógico que transformaram num bicho de sete cabeças, num monstro, pra falar bem a verdade, e aí colocaram três suplentes pra votar. Então na hora lá, nós temos a convenção foi gravada, o Vinícius Siqueira empugnou, então quem quer que seja, o que fosse, né, se tivesse três votos e o outro dois, quem ganhou, ganhou. Quem ganhou, ganhou. Eu estou apoiando quem ganhou na convenção e isso a justiça já determinou. Então o candidato do PSL se chama Vinícius Siqueira, com Riad Abdullarra, vice. E está nesse aspecto, está muito tranquilo, exatamente o outro candidato está no banquinho, não tinha condições sequer de tocar a campanha também, eu, em relação a isso, o Ginês, na data eu dissolvi a executiva municipal, né, de Campo Grande, o partido retornou a executiva justamente até o momento que nós tivéssemos ou uma liminar ou uma sentença. E tivemos a sentença favorável ao Vinícius Siqueira. E aí o partido, né, a nacional, permitiu tranquilamente que eu dissolvesse novamente a executiva municipal da capital e colocasse a outra chapa, a outra formatação que fosse tocar a campanha do Vinícius Siqueira, porque não havia clima para que o candidato Loester, que perdeu na própria convenção, ele perdeu na própria convenção, não tinha condição naquele clima, né, e outra, ele apareceu com uma surpresa. Nós tínhamos uma chapa formada até o último dia. Ele apareceu com a surpresa de se colocar como candidato, né, e disse também que o Vinícius não tinha uma chapa apresentada. Não, a chapa que o deputado apresentou era a chapa do deputado Loeste, do deputado, do vereador Vinícius. Outra questão, né, que causou esse grande tumulto foi que eu, na nacional, eu não me responsabilizei pela candidatura da vice-prefeita aqui, da candidata à vice-prefeitura, que era a namorada do deputado Loester Trutz. É uma pessoa que é de Brasília, que mudou o seu domicílio eleitoral em cima da hora, ele pediu para a campanha dela 3 milhões de reais, isso está dentro do sistema interno, e aquilo, para mim, não caiu bem, não caiu bem para a sociedade campograndense, e eu comuniquei, oficiei o PSL nacional que eu não me responsabilizaria por uma candidatura dessas. E o PSL indeferiu a candidatura da vice, que foi a indicação do deputado. Então, eu me sinto muito tranquila em relação a isso. E aí também, aí ele trocou a candidata por uma mulher também desconhecida, que não tinha condições nenhuma, né, esposa de um assessor seu, que é também o tesoureiro, era o tesoureiro da municipal, da formatação anterior, e nós também fomos contra tudo isso. Assumo todos os meus atos, e graças a Deus está tudo caminhando muito bem. Fizemos de tudo para que fosse o vereador Vinícius Siqueira, e deu tudo certo. Acredito agora, Ginês, que está tudo resolvido. Parece-me que o nome dele continua lá, porque ele entrou com vários recursos, já está se abusando do direito de recorrer, na minha opinião, e como advogado posso falar, mas é o ânimos esperniante, que é natural de todo mundo. Então, Ginês, Campo Grande está definido, o PSL nacional e o PSL estadual. Confirmam essa candidatura aí, e a do outro senhor, a gente vai aguardar o que vai acontecer. Respondido, Ginês, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer para a senadora? Fique à vontade, Ginês. Não, está respondido em relação ao Oeste, está respondido. Agora, ficou aqui também evidente para a gente, senadora, que há um clima tenso, não deixam de ser duas lideranças importantes de dentro do partido, a senhora como senadora e o Loester Troutes como deputado federal. Essa situação tende a se arrumar ou tende-se a desajustar ainda mais dentro do partido? Olha, enquanto o deputado não der todas as respostas que ele tem que dar para o partido, para todos nós, em relação aos seus atos, à sua forma de agir, tende a desandar. Tende a desandar. Nós vamos ficar... O partido, graças a Deus, cresceu 48%. Um partido não é formado apenas de mandatários, tá? Isso é um absurdo. Nós temos pessoas sem mandato, e você sabe, Ginês, nós temos aí grandes coronéis de partidos aqui no Mato Grosso do Sul que não têm mandato e que mandam. Mandam sem mandato, né? Então, não é o fato de ser mandatário que vai dar força para a pessoa. É o fato de agir com lisura, agir de forma tranquila, serena, de forma coletiva, tá? Aqui nós não temos ditadores dentro do partido. Eu não sou nenhuma ditadora aqui. Aqui a gente resolve todo mundo com muita democracia, tá? E é ao longo dos dias que a gente vai sabendo se a gente pode confiar numa pessoa ou não. Infelizmente, ou felizmente, os dias e o tempo nos mostram isso. E é natural que tenhamos desavenças. É completamente natural. O que eu tentei todo o tempo foi que essas desavenças ficassem dentro de quatro paredes. O próprio deputado Loester fez com que essas desavenças aparecessem e são naturais. Eu quero trazer isso como algo muito normal, muito natural. E se tivermos desavenças no partido, primeiramente a gente vai tentar trabalhar internamente. Não precisa fritar ninguém para que haja alguma separação. Eu não gosto disso. Mas foi ele que se expôs ao extremo e expôs todos nós. Então, aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo. Mas nas minhas redes sociais, ninguém vai ver. E quando eu não sou perguntada sobre isso, eu não fico nas redes sociais tratando disso. Eu fico nas redes sociais mostrando o meu trabalho. Eu toco o meu mandato. Toco o partido aqui no Mato Grosso do Sul. E o meu trabalho é focado totalmente em trazer recursos para o Estado. Trabalhar relatorias importantes. Trabalhar com projetos de lei que sejam viáveis. e não trabalhar com... Nós não somos estrelas de reality show, tá? Para ficar fazendo firula em rede social. Eu não gosto disso. Mas quando eu tenho oportunidade de esclarecer, eu gosto de esclarecer baseada em fatos, baseada na justiça. Eu não gosto disso.